Eu falei que precisa de muita reformulação, porque esse processo agora, veja bem, nós não podemos de maneira nenhuma caçar o mandato, e repito, não um mandato qualquer, o mandato maior da nação, o presidente da república, à luz de argumentos que não tem sustentação de vista jurídico, nós estamos no regime presidencialista, portanto, no regime presidencialista não se afasta o presidente por voto de desconfiança, por impunfaridade, por rejeição momentânea, não, no regime presidencialista só se afasta o presidente desde que haja comprovação cabal.